Esse pagode é brasa, só vou pra casa, praia da aurora É uma brasa, bora, é uma brasa, bora Esse pagode é brasa, só vou pra casa, praia da aurora É uma brasa, bora, é uma brasa, bora Tem, tem, tem funetas e piratas, tem mulatas importadas do Havaí Tem tudo aqui, tem tudo aqui, olê, olê, olá Esse pagode é brasa, só vou pra casa, praia da aurora É uma brasa, bora, é uma brasa, bora É uma brasa, bora, é uma brasa, bora Esse pagode é brasa, só vou pra casa, praia da aurora É uma brasa, bora, é uma brasa, bora Tem, tem, tem funetas e piratas, tem mulatas importadas do Havaí Tem tudo aqui, tem tudo aqui, olê, olê, olá É uma brasa, bora, é uma brasa Tem, tem funetas e piratas, tem mulatas importadas do Havaí Tem tudo aqui, tem tudo aqui, olê, olê, olá Esse pagode é brasa, só vou pra casa, praia da aurora É uma brasa, bora, é uma brasa, bora Hey, hey A CIDADE NO BRASIL